O Gilmar acabou. Estava tudo armado com o Temer. Aí o Janot e o ministro Fachin quebraram as pernas do Gilmar e do Temer. A operação de desmanche da Lava Jato corria solta. O ministro Gilmar desmoralizava as delações, soltava no Supremo os presos da Lava Jato e transformava o imparcial de Curitiba num juizeco. Um juizeco de porta de cadeia. E agora, no governo dos canalhas, 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 a Polícia Federal passou a fazer o que não fez no governo Dilma, sob a batuta do ministro Zé da Justiça. Ou seja, desarticular aquele grupo de delegados aecistas que servia na vara de Curitiba e transferi-los para outros lugares e a vara de Curitiba pudesse ser preenchida por delegados efetivamente imparciais e republicanos. Agora, o diretor-geral da Polícia Federal, que, por acaso, neste governo é o mesmo, foi aproveitado, o diretor-geral da Polícia Federal, agora, neste governo, passou a fazer aquilo que o Zé da Justiça não tentou, ou não quis, ou não pôde. O governo, agora, fez com que a Polícia Federal desmanchasse aquele grupo dos delegados da Força Tarefa de Curitiba. Cada um foi para o canto. O grupo foi desarticulado. E não se sabe se serão substituídos e por quem serão substituídos. Estava tudo certo. Ia dar tudo certo. A Lava Jato fechava com os petistas lá dentro, usando o boi naquele mictório que a Polícia Federal grampeou, e os tucanos do lado de fora. Numa boa. Numa boa, por exemplo, ia ficar o mineirinho, aquele, o mais chato. O mais chato é aquele mesmo que dá ordens ao ministro Gilmar e manda o ministro Gilmar ligar para o Flecha. Manda o ministro Gilmar ligar para o Anastasia. O mineirinho, por exemplo, nesse projeto de desmanche da Lava Jato, ia poder ir à sua Versailles, no jatinho do Joesley e posar no aeroporto do Titinho. Estava tudo pronto. Tudo pronto. Até que o ministro do Supremo, Fachin, e o procurador-geral Janot abriram a delação da Odebrecht. Ih, mais grave. aceitaram e abriram a delação do Joesley e aqueles outros rapazes da Fribuê. Como é seu nome, por favor? Joesley Mendonça Batista. Joesley, o senhor protocolou aqui, em conjunto com o Ministério Público, um acordo de colaboração premiada que o senhor celebrou e por isso nós estamos aqui nesta audiência. Assim, a Odebrecht e o Joesley rebaixaram a Lava Jato a Série B. A Lava Jato vai ter que lutar muito para voltar à Série A. Com isso, o vazamento seletivo, que era seletivamente organizado lá na vara de Curitiba, perdeu a serventia porque agora tem o vazamento não seletivo da Odebrecht e do Joesley. É mais democrático. E não adianta o ministro Gilmar concentrar a sua artilharia verbal e seus atos explícitos contra o Moro. O Moro agora virou alvo errado. Ele aponta para cá e o alvo é para lá. É um caso de suprema miopia. Não basta mais fechar a Lava Jato, como até aparentemente é o desejo desse notável colonista da Globo Overseas, Investment BV, esse imortal, o Ataúfo, o Merval de Paiva. Não basta mais fechar a Lava Jato, a Ataúfo. Tem a Odebrecht, tem o Joesley e tem a turma do Joesley. E como eles falam? E como eles falam? Esse golpe dentro do golpe deu errado. O Temer vai cair, o Mineirinho, o Careca, o filho do Fernando Henrique, até o Fernando Henrique, quem sabe, vão para a cadeia. e o ministro Gilmar aconselha-se que ele reze a Deus para não aparecer em outra gravação. E como eles falam? 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 E aí